Questão 5. Para a tela do osciloscópio, abaixo calcule, letra A, o período da forma de onda, letra B, a frequência, letra C, a velocidade angular, letra D, valor RMS, letra E, a equação geral que pode representá-la. Aqui, então, temos a tela, a suposta tela de um osciloscópio. Então, temos que analisar duas informações importantes, que é a tensão e o período e frequência no eixo horizontal e no eixo vertical a tensão. Para isso, temos que observar a sensibilidade do osciloscópio. No caso, a sensibilidade do osciloscópio, no caso, está dada aqui do lado. Então, ela tem a sensibilidade no eixo horizontal do tempo de 1 milissegundo para cada divisão e no eixo vertical, no caso da tensão, 2 volts por divisão. O que é uma divisão? Uma divisão é um segmento aqui, desse tamanho aqui no eixo horizontal. Essa é uma divisão. Entre elas, tem pequenos riscos, que são as subdivisões. Então, na horizontal, temos quantas divisões inteiras? Temos aqui três divisões inteiras, uma aqui, duas aqui e aqui a terceira divisão. Entretanto, podemos observar que aqui, no lado esquerdo, passou para o lado esquerdo três subdivisões e, no lado direito, duas subdivisões. Somando três mais duas, cinco. Então, essa parte aqui, aqui do lado esquerdo e essa do lado direito, somando as duas, dá uma divisão completa. Então, temos quantas divisões aqui, então, na horizontal, no eixo do tempo? Exatamente quatro divisões inteiras. Então, podemos escrever da seguinte forma, então. Então, letra A, vamos calcular o período. E o período, então, é dado por qual equação? Período é igual, nesse caso aqui, é o número de divisões, né? Número de divisões vezes a sensibilidade no tempo temporal, que é o número de segundos por divisão, né? Por divisão. E esse valor está, né? Claro, indicado aqui de um milissegundo por divisão. Então, calculando, então, o período é igual ao número de divisões. São quatro divisões inteiras. Vezes um volt por divisão, é um volt, dá um milissegundo por divisão. Então, vezes um, vezes dez elevado a menos três segundos. Então, vai dar, calculando, então, quatro vezes um, quatro. Então, quatro milissegundos é o período dessa forma de onda. Letra B, podemos analisar a letra B. A frequência. A frequência, como sabemos, a frequência é um sobre o período que acabamos de calcular. Então, podemos escrever um sobre o período de quatro milissegundos. Então, vai ficar um sobre quatro vezes... Quatro vezes dez elevado a menos três, que é um milissegundo. Calculando, podemos usar a calculadora, obviamente. Então, vai ficar um dividido por quatro vezes dez elevado a menos três. Vai dar 250 hertz. 250 hertz. Então, essa é a frequência dessa forma de onda. Letra C. Letra C pede a velocidade angular da forma de onda. Então, a velocidade angular da forma de onda, podemos calcular como? Como sabemos, a velocidade angular ômega... Ômega é igual a dois vezes pi vezes f. É uma fórmula, não é? É a mesma coisa de dois vezes pi dividido pelo período. Vamos usar, claro, a frequência que já está aqui, né? Que é mais fácil, basta multiplicar. Então, vamos usar da seguinte forma. Então, a frequência é 250. Então, vamos escrever aqui 250 vezes 250. Calculando o valor exato. Então, vai dar 250 vezes 2 vezes pi. Então, a segunda função aqui na calculadora. O pi está aqui embaixo. De baixo, aqui na segunda função aqui da tecla. De delta vai dar x. Então, igual o valor exato dá 500 pi. Valor agora em decimal vai dar 1570,79 radios por segundo. Então, a velocidade angular, ômega 1570,79 radios por segundo. Ou seja, a velocidade angular não é frequência, certo? A unidade correta é radios por segundo. Letra D. Pergunta D. O valor RMS. O valor RMS... Para isso, temos que calcular a amplitude dessa forma de onda, né? Para calcularmos o valor RMS. A amplitude, temos que contar as divisões agora na sensibilidade vertical. Quantas divisões temos aqui? Podemos observar uma divisão inteira na vertical. Mais praticamente quatro divisões aqui, né? 3,5 é 4. Temos que ver a simetria também no lado de baixo. Então, ela está um pouco mais para baixo do que para o lado de cima. Mas podemos considerar aqui de forma aproximada, 4 divisões, né? Ou 3,5 em cima e 4 embaixo. Então, vamos ter 4 subdivisões acima, né? Aqui mais uma divisão inteira. 4 subdivisões. Então, fica o quê? O valor RMS, temos que calcular primeiro a amplitude, né? Então, V... A gente chama de Vm, a amplitude. Então, essa amplitude vai ser dada como o número de divisões... O número... De divisões... Vezes a... A sensibilidade vertical... Que são os volts... Que são os volts... Volts por divisão. Então, o número de divisões, né? Aqui. Então, a unidade é a mesma. Corta divisão com divisão na hora de substituir. E a resposta dá em volts. Então, quantas divisões? Vai ser uma divisão inteira mais 4 sobre 5. Por que 4 sobre 5? Porque é o número de subdivisões. São 4 subdivisões de 5. Porque uma divisão inteira tem 5 subdivisões. Vezes o volt por divisões. Como vimos aqui, são 2 volts para cada divisão. Então, vamos escrever aqui, né? 2 volts para cada divisão. Então, vamos escrever 2 aqui. Fazendo a expressão direto também na calculadora. Vamos escrever, então, a parênteses 1 mais 4 dividido por 5. Vezes 2. Vamos obter 18 sobre 5 ou 3,6 volts de amplitude. Então, Vm é igual a 3,6 volts. Então, esse é o valor da tensão, né? Vm. Temos que calcular o valor Rms. A relação para um onda senoidal, né? Ou cossenoidal. Só vale para esses casos. Não se pode usar essa fórmula para calcular o valor Rms para ondas triangular, onda quadrada, né? Não vale. Então, nesse caso aqui, o valor Rms para essa aí, que é senoidal, vai ser o quê? O valor tensão Vrms é igual ao valor da tensão de amplitude, né? O amplitude da senoidal dividido por raiz de 2, né? Raiz de 2. Então, esse é o valor Rms. Então, vamos substituir. Então, Vrms é igual a 3,6 dividido por raiz quadrada de 2. Então, vamos jogar na calculadora aqui. Então, vai ser 3,6 dividido por raiz quadrada de 2. É a forma decimal. Vamos obter o valor de... De exatamente 2,545 volts ou 6, né? Aqui, dando para cima. Então, 2,546 volts ou 2,54 ou 55 volts. O que é coerente, porque o valor tem que dar menor do que o valor da amplitude de tensão, né? No caso. Agora, vamos... Poderia calcular pela integral, né? Claro, mas teríamos que obter aqui a função que representa essa forma de onda, né? Podemos observar que a onda está deslocada aqui, atrasada nesse ponto aqui. Se ela iniciasse aqui, ela estaria atrasada aqui duas divisões aqui para a direita. Então, duas subdivisões, né? Para a direita. Então, temos que calcular esse ângulo aqui. Para representar a forma de onda, né? Essa forma de onda através de o quê? De uma equação, que é a pergunta E. A letra E. Então, para representar... Essa pergunta aí... Vamos... Representar a equação. Então, a equação é do tipo V de T, né? Se for tensão. Vm, que é a amplitude, vezes o seno. Seno de ômega, né? Ômega T mais o ângulo θ. θ. Isso aí vai ser dado em volts. Os valores que já temos. Já temos alguns valores que podemos já substituir. Vm, já temos o valor, que é 3,6 volts. 3,6 volts. A velocidade angular, já calculamos, que é 1.570,79 raios por segundo. Então, já podemos substituir o ômega aqui. Agora, falta calcular o θ. O θ, ele é um θ que está atrasado. Então, ele tem que ter um valor positivo ou negativo. Quando somamos um valor ao T, né? A variável X ou T, a onda, ela adianta. E quando subtraímos, ela atrasa. Então, temos que atrasar aqui duas subdivisões. Agora, duas subdivisões equivalem a quanto tempo? Então, um período ali, um período completo, tem quantas subdivisões? São 4 milissegundos, um período completo. Não, um período completo tem quatro subdivisões. Então, vamos analisar o seguinte. Como são quatro subdivisões inteiras, então, uma divisão, Então, apenas um segmento aqui, duas divisões, tem quanto tempo? Duas divisões. Duas divisões. Duas subdivisões, né? Duas subdivisões. Subdivisões. Vai ter quanto tempo? É uma divisão, na verdade. Uma divisão, vamos calcular assim. Uma divisão tem quanto tempo? São quatro subdivisões, então, uma divisão tem um milissegundo. Agora, uma subdivisão, uma divisão tem, uma subdivisão, uma divisão tem cinco subdivisões. Então, uma subdivisão tem quanto? Um milissegundo dividido por cinco. Agora, as duas subdivisões, duas subdivisões, vai ter o dobro. Então, vai ter dois quintos de milissegundos. Agora, um período completo, são quantos graus? 360 graus. Então, um período completo, né? Um período completo são de 300. Período. O período tem quanto? 360 graus. O período completo tem 360 graus. Então, e ao mesmo tempo, ele tem quatro milissegundos. Então, podemos fazer uma regra de três, né? Para calcular o número de graus. Agora, podemos calcular o número de graus para cada subdivisão também, né? Então, uma subdivisão tem quantos graus? Vai ser igual a 360, dividido por quatro divisões vezes cinco subdivisões por cada segmento. Então, vai ser 360, dividido por 20. Podemos calcular aqui, 360, dividido por 20. Vamos ter 18 graus por subdivisão. Então, como são 18 graus por divisão, podemos já, de imediato, calcular aqui para duas subdivisões, temos exatamente 36 graus. Então, assim, para duas subdivisões, temos 36 graus. Então, a equação fica como? Então, vamos agora terminar de escrever a equação que representa essa função. Então, o ângulo aqui são 36 graus, só que esses graus vamos somar ou subtrair. Se somar, adianta, né? Adianta a função. Então, vamos ter que subtrair para atrasar a função. Então, essa é a equação geral, né? Que representa a forma de onda mostrada nesse osciloscópio aqui, né? Na tela desse osciloscópio. Então, ele está aqui atrasado aqui, né? a passar por zero em duas subdivisões, 36 graus. Se forem, fazendo a conferência, né? Então, se forem 5 subdivisões, 5 vezes 18, dá 90 graus. Como são 4, 90 graus, né? Então, multiplicado por 4, 360 graus. Então, está coerente a resposta. a resposta. Obrigado.